Música 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 O Valente Segurança Mental Aula 11. Sinalização de segurança. Objetivo. Conhecer o emprego das cores de sinalização de segurança nos ambientes de fábrica. Identificar riscos presentes e medidas preventivas adequadas. Cor na segurança do trabalho. A NR26 fixa as cores que devem ser usadas no local de trabalho para prevenção de acidentes. Identificando os equipamentos de segurança. Delimitando áreas. Identificando as canalizações empregadas nas indústrias e as tubulações para a condição de líquidos e gases. E advertindo contra riscos. Então você tem as principais cores aqui. Branco, azul, verde, alumínio, cinza, preto, marrom, púrpura, lilás, vermelho, laranja e amarelo. O uso das cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidente. O uso das cores deverá ser o mais reduzido possível a fim de não causar uma distração e a poluição visual. Confusão e fadiga ao trabalhador. A indicação em cor, sempre que necessária, especialmente quando em áreas de trânsito, para pessoas de extrema trabalho, será acompanhada dos sinais convencionais com identificação por palavras. Vermelho. O vermelho deve ser usado para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção em combate a incêndio. Não deverá ser usado na indústria para assinalar perigo, por ser de pouca visibilidade em comparação ao amarelo, alta visibilidade e o alaranjado, que é alerta. O vermelho é identificado em caixa de alarme de incêndio, hidrantes, bomba de incêndio, sirene de alarme de incêndio, caixa com cobertores para abafar chamas, extintores e sua localização, indicação de extintores, visível a distância dentro da área do uso de extintores. Então aqui nós temos o hidrante de coluna. Vermelho. Localização de mangueiras de incêndio, baus de areia ou água para extinção de incêndio, tubulações, válvulas e ácidos do sistema de expersão de água, transporte com equipamentos de combate a incêndio, sprinklers, que são as portas de saída de emergência, e as mangueiras de acetilenos, solda oxioacetilênica. Amarelo. Amarelo é usado para cuidado, né? Então você vai usar em canalizações e deve utilizar o amarelo para identificar gases liquefeitos, não liquefeitos. Também é usado para indicar cuidado, assinalando. Partes baixas de escadas portáteis, corrimões, parapedes, pisos e partes inferiores de escadas que apresentam risco, espelhos de degrau de escadas, entradas de elevadores, cabines, caçamos, guindaches e equipamentos em geral de ensamento, fundos de letreiro e avisos de advertências, cavaletes, porteiras e cancelas. Então a gente tem aqui o cuidado. Piso molhado, cuidado buraco, fita zebrada. O branco. O branco é empregado em passarelas e corredores de circulação por meio de faixas, direção e circulação por meio de sinais, localização e coletor de resíduos e bebedouros, áreas em torno dos equipamentos de socorro de urgência, de combate a incêndio, outros equipamentos de emergência, áreas destinadas a armazenagem e zonas de segurança. Então aqui tem em branco água potável e jogar o lixo aqui. O preto. O preto deve ser usado para iniciar as canalizações inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade. Exemplo, óleo lubrificante, asfalto, óleo combustível, catrão, piche, etc. O preto poderá ser usado em substituição ao branco ou combinado a este quando condições especiais exigirem. Azul. O azul será usado para indicar cuidado, ficando o seu emprego limitado a visos contra uso e movimentação de equipamentos que deverão permanecer fora de serviço. Usado em tubulação de ar comprimido. Colocado na ponta de arranque ou fonte de energia. Manutenção em azul e aqui uma foto com tubulação de ar comprimido. O verde. O verde é a cor que caracteriza segurança. Empregado para indicar tubulação de água, caixa e equipamento de socorro de urgência, mangueira de oxigênio, emblema e dispositivo de segurança e localização de EPIs. Então aqui ó, uma placa segurança, ande na faixa de segurança, maca e aqui um conjunto de tubulação de água potável. Laranja. Então o laranja indica atenção. Empregado para usar tubulações de ácidos, parte, móveis de máquinas e equipamentos, face externa de polias e engrenagens, dispositivos de cortes, perfuração e imprensas, botões de arranque e de segurança. Então a gente tem a placa aqui. Atenção. Esta máquina tem partida automática, plaquinha indicando tubulação de ácido e aqui uma foto com os canos de ácidos também. Púrpura. A cor púrpura ou rosa, né, deve ser usada para indicar os perigos provenientes da radiação eletromagnética penetrante de partículas nucleares. Usada em portas e acesso a locais que contenham material radioativo, locais de aterro de material radioativo, recipientes, refugios ou equipamentos contaminados com radiação. Outras cores. Lilás. Deve ser usado para indicar canalização que contenha álcalis. As refinarias de petróleo podem utilizar o lilás para indicação de lubrificantes. O cinza claro é usado para identificar canalização em vácuo e o cinza escuro para identificar eletrodutos. O alumínio é usado em canalizações que contêm gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade, como gasolina, querosene, óleo lubrificante. O marrom é adotado para identificar canalização de material não fragmentado ou outro fluido não identificável pelas cores, sendo um esgoto muito usado, né, então esgoto remete ao marrom. Aplicações das cores, né, ambiente de trabalho. Conforme a NBR 7195. Então, vermelho. Equipamento de proteção de incêndio. Laranja. Usado em partes móveis e perigosas de máquinas. Amarelo. Usado para identificar avisos de advertência. Verde. Localização na caixa de primeiros socorros. Azul. Uso de EPIs. Rosa. Marcar os locais onde foi aterrado material armazenado, material radioativo. Branco. Faixa para demarcar passagem de pedestres. Preto. Indica coletor de resíduos e setos provenientes de saúde. Tubulações, né, de acordo com a NBR 6493. Laranja. Produtos químicos não gasosos. Amarelo. Gases não liquefeitos. Azul. Ar. Comprimido. Branco. Vapor. Cinza. Vácuo. Cinza escuro. Eletroduto. Cinza claro. Gases liquefeitos. Inflamáveis e de baixa viscosidade. Marrom. Material fragmentado. Minério. Petróleo. Bruto. Preto. Inflamável e combustível de alta viscosidade. Verde. Água. Exceto a combate de incêndio. Vermelho. Água e outras substâncias destinadas a combater o incêndio. Aí aqui outra imagem, né. Vermelho. Serve para identificar água e substâncias de combate a incêndio. Azul. Serve para identificar canalização de ar comprimido. Verde. Serve para identificar água e substâncias de combate a incêndio. Preto. Óleos lubrificantes inflamáveis de alta viscosidade. Amarelo. Canalização de gases não liquefeitos. Laranja. Canalização de produtos químicos não gasosos. Marrom. Canalização de materiais não fragmentados. Minérios. Alumínio. Serve para canalização de inflamáveis, gasolinas, querosene, solventes. Cinza platina. Vácuo. Cinza média de eletrodutos. E branco vapor. Palavras de advertência. As palavras de advertência que devem ser usadas são. Perigo. Para identificar substâncias que apresentam alto riscos. Cuidado. Para substâncias que apresentam risco médio. E atenção para substâncias que apresentam risco leve. Então você vai colocar lá. Para perigo. Vermelho. Para amarelo. Cuidado. Para azul. Avisos. Para segurança. Verde. E para atenção. Laranja. Sinalização de interdição. Tem forma arredondada. Então pictograma sobre fundo branco. Que remete a algo que está proibido. Então por exemplo. Poibido da passagem de P10. Poibido fumar. Forma triangular. Pintograma sobre fundo amarelo. Que diz. Atenção. Então você tem aqui. Atenção. Ponto de exclamação. E aqui. Provável risco de incêndio. Forma arredondada. Pictograma branco sobre fundo azul. Então aqui. Local para cadeirante. E aqui. Necessário uso de EPI. No caso viseira. Sinalização de segurança. Forma retangular ou quadrada. Pictograma branco sobre fundo verde. Muito usado também em placas de sinalização rodoviária. Sinalização de prevenção de incêndio. Forma retangular ou quadrada. Fundo branco. Com cor vermelha. Palavras de advertência. Vermelho. Pare. Stop. Alaranjado. Você tem lá as barreiras. Amarelo. A seta. Construção. Alves em obra. Verde. Indicação para que lado você vai. Azul. Uso de EPI. Púrpura. Material radioativo. Branco. Faixa de pedestre. Preto. Material. Resíduo reciclável. Temos aqui mais algumas palavras. Placas de advertência. Perigo. Risco de incêndio. Lembre-se. Leve segurança onde você for. Pense de estações causas acidentes. Cuidado da face. Esteira rolante. Atenção. Proibido formar nessa área. Emergência. Alarme de incêndio. Proteja-se contra acidentes. Perigo. Área restrita. Remete a material radioativo. Segurança. Use o equipamento de segurança. Aviso. Não fume nesta área. Segurança. Vestimento para a brigada de incêndio. Aviso. Use óculos de proteção. Perigo. Não suba. Resumo. Nesta aula foi apresentada a simbologia. Usada para demarcar lugares em que se apresenta qualquer risco na segurança do trabalhador. Cores e desenhos são muito usados para a identificação imediata do tipo de risco. Pois assim é possível providenciar os cuidados necessários. Aqui a referência. E muito obrigado. E muito obrigado.